No vídeo de hoje eu estarei desenhando as logos de marcas de cabeça Então bora lá O primeiro é a Pepsi Bora fazer um círculo Chacablan E assim, é tipo uma bandeira da Ulana É, eu não lembro muito direito, mas vai ficar assim Tá, bora pro próximo Google Chrome, tomei um É, bem assim mesmo Bora o WhatsApp Mano, o WhatsApp é bem fácil, né É tipo um É tipo meio que uma mensagem com o telefone dentro Lindíssimo Tá, bora pro próximo Steam Mano, eu só vou desenhar aqui É legal que o nome da empresa é determinante que significa fumaça Mas é logo, não tem nada a ver com fumaça Pronto Steam Agora o TikTok TikTok não tem que me esquecer, né Só tem que me esquecer qual é a ordem lá de... Pit? É, não acho que isso Mano, deve estar todo errado, tá ligado O tamanho dos troços Tá gigantesco Mas, né, se a ordem tiver certa Só que, primeiramente, que tá uma merda o desenho, né Aqui, essa parte aqui azul tá extremamente errada A vermelha também tá um pouco errada Então... Eu acertei a maioria das coisas, mas eu errei a maioria também Tá, o formato das coisas não tá nada a ver Aqui é tipo uns... Sei lá o que seria isso O botão... Tá um pouco pequeno pro original, né Só um pouco Então... É... É isso É, eu acertei o formato Não tá igual Só que esse fone aí Esse fone foi incrível Agora a Steam Nossa, velho Mano, a Steam foi o pior Foi o pior, cara Olha isso, guri Olha isso, guri Mano, esse daqui é o pior que tem Tá, aqui o Tik Tok É, o Tik Tok também tá meio errado, né Porque, tipo, eu tenho essas porras aí Essas grits aí É meio diferente do que eu fiz, né Mas é isso E bora o Skype É, é o melhor que ficou, tá ligado Pra ser mais simples É Eu decreto Skype em primeiro lugar WhatsApp em segundo lugar Pepsi em terceiro lugar Tik Tok em quarto lugar Chrome em quinto lugar E por último lugar Steam em sexto lugar E é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo lixo E até a próxima E até a próxima Muito obrigado E aí E aí